E a TV Minas Brasil continua acompanhando a situação dos feirantes em relação ao novo local que está sendo construído para o funcionamento da Feira dos Produtores. No dia 29 de janeiro, sexta-feira passada, o prefeito Igor Santos, secretários, vereadores e grande parte de produtores da agricultura familiar se reuniram para esclarecer as principais dúvidas acerca da nova Feira dos Produtores Rurais de Paracatu. Nós acompanhamos essa reunião e vamos ver como ela aconteceu na Câmara Municipal. Durante a reunião foi apresentada a demanda dos produtores pelo presidente da Central das Associações, Deusdete Soares, que tem como ponto principal fazer com que o novo espaço da Feira dos Produtores seja utilizado apenas pelos produtores rurais. O mercado municipal não tem nada a ver com a feira. É outro modo de comercialização, é uma parte mais para a questão de turismo, que é o mercado que eu conheço. Os produtores foram ouvidos assim como os vereadores que participaram da reunião. Os representantes do município alegaram que os produtores estavam com receio por causa de boatos que surgiram a respeito da feira. Devido ao fato, uma comissão foi criada visando o entendimento e o amplo debate com os produtores da agricultura familiar em Paracatu. Reunião muito produtiva. Nós podemos sentar o executivo, vereadores e feirantes para a gente discutir a nova feira. É um investimento muito alto e sério que a prefeitura está fazendo e é para a comunidade. Então nós precisamos estar sempre discutindo a partir de agora. Foi criada uma comissão que vai trabalhar constantemente esse projeto e certamente nós teremos um grande resultado no breve período de tempo. Essa reunião foi importantíssima, porque na verdade o que estava acontecendo era uma boataria e algumas pessoas utilizando isso para politizar uma situação tão importante e ao mesmo tempo simples, porque todo mundo sabe as diretrizes que o governo vai tomar para aquele lugar. Ali é para fazer o que for de melhor possível. O prefeito já deixou muito claro isso. Mas a reunião foi proveitosa, porque mostrou aos feirantes que vieram, aos agricultores familiares que vieram, que estavam criando disse-me-disse em cima de um assunto que a gente pôde esclarecer aqui. Após a reunião, o presidente da Central das Associações, Deusdete, avaliou o encontro. Segundo ele, os produtores aguardam a resposta por parte da prefeitura. A minha avaliação é que ainda está do mesmo jeito que a gente estava lá nas discussões, porque o projeto não é o projeto inicial. O projeto com a nova mudança, o novo prefeito, o novo secretário, tem vários atores participando agora. Antes era a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Obra, hoje já tem a Secretaria de Cultura. Então, eles estão fazendo uma outra discussão, que não é a discussão que a Central das Associações, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, os presidentes das associações rurais, discutiu junto com o CMDR. Então, agora a gente está vendo que eles estão discutindo as coisas sozinhos, sem ouvir os ferrantes, sem ouvir o secretário, sem ouvir o representante da agricultura familiar, que sou eu. Então, assim, a gente está muito disperso. Depois da reunião da Câmara, a gente não sentou, o secretário não manifestou. Então, a gente precisa ainda alinhar muita coisa.